Olá amigos, bem-vindos ao Zig-Zag Super Mega Like, subscreve, ativa o sin das notificações. Oi Comundongo, já estava na hora de você aparecer. A próxima peça do foguete a ser encontrada está em Ventura, mas a tela de projeção está quebrada. E o Hermin Marcos é o único que consegue consertá-la, mas ele foi aprisionado por respingos. Se quiser ter chance de ir para Ventura, vai ter que ajudar ele. Então, eu mesmo faria isso, mas quero ver como você vai lidar com a situação. Vai lá. Amiguinhos, Super Mega Like Disney Epic Mickey Rebrushed aqui no canal. Estamos a jogar na Playstation 5 e espero que tu gostes, porque a aventura vale bem a pena. É um jogo que saiu em 2010 e agora... Agora, está completamente atualizada para os novos sistemas. Ok, onde é que andam os respingos? Ah, está ali aprisionado com os respingos. Era que puder acertar-lhe, não era... Toma! Mickey Desimpedido. Muito obrigado Mickey, me encontro no Filipincha. Me sinto mais seguro lá. Caraças, anda cá, anda que tu vais ver. Vamos ao Filipincha. E aqui está o nosso Gremlin. E vai precisar de ormes. Aquilo deu medo, mas pelo menos saí com uma fagulha para te dar. Obrigado por me salvar Mickey. É a única que tenho. Vai precisar de 10 no total para fazer a tela de projeção de Ventura funcionar. Fale com o pessoal pela cidade. Explora um pouco. Não é difícil achar fagulhas, mas sei que vai conseguir. Vamos aqui dentro. Será que há aqui fagulhas? É que não me está a apetecer comprar todas. Estas portas todas é o que? Bros? Ah! Ok, é as telas. Que eu já coletei, não é? Está bem. Então aqui não vai haver, 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 ormes. Ou pode até haver, mas sabe-se lá. Sabe-se lá! Sabe-se lá! Esta tampa não sai. Deixa eu ver se esta gaja sabe onde é que há ormes. A Clarabela pediu para você me entregar isso. O quê? Ah! É uma torta! Todo ano é a mesma coisa. Mas a culpa dela... Mas a culpa não é dela. Obrigado Mickey. Fico com essa fagulha. Ok. As missões... Segundárias dão fagulhas. Ok? O Museu de Desenhos Animados deve ser legal. Mas este aqui anda meio caidinho. Pois falta aqui muita coisa. Falta aqui muita coisa. Não, mas este aqui está tudo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos aqui dentro Os coelhinhos ainda não apareceram Será que estão com medo dos respingos? Onde é que está o respingo? Agora já não há respingos Então você fez o buff atrónico voltar a si, agora são dois bafos inteligentes, as coisas estão melhorando É claro que ter outro bafo na área deveria ser recompensado o suficiente, mas pode ficar com uma fagulha Ok Eu tenho onze Eu tenho onze bros Onze Aqui é o Horácio investigador, não é? Ah, já falei com ele, não foi? Ou não? Se calhar desta vez não Alguém pegou uma flor especial para o parapeito da janela da Clara Bela em Auslândia Pode parecer uma flor para alguns, mas foi a Clara Bela que plantou, então para mim é importante Fico todo sem jeito perto da Clara Bela Você pode procurá-la, eu agradecia muito Procure pistas perto da janela dela Incrível, você não demorou nadinha para coletar, agora posso deixar a tela de projeção para a aventura funcionar de novo Hehehehehe Vejamos, se colocar isso aqui, girar aquele parafuso ali, vai arranjar a tela E pronto, a tela de projeção para a aventura deve funcionar direitinho agora Bora, vamos lá Ai, não é esta É esta Estou só com outras telas Uma, duas Ah, só faltam duas Bora Quero ir até a aventura Claro que quero Vou-me aventurar em aventura Super mega likes Boa 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 Uou! Ok, Jingle Rhythm Part 1. E a tela está ali daquela azul. Bora, vamos entrar. O que é que irá acontecer agora? É tipo uma selva! É tipo uma daisy, uma margarida animatronica. É tipo uma daisy, uma margarida animatronica. Já choraram, piratão! Diz lá, piratão, o que é que se passa, mano? O que é que irá virar? O que é que irá virar? Não importa, guarda! Calma! Coloca! Não importa, guarda! É, não é! É, não importa... Tратa? Estava nos bando para a Ilha da Caveira e depois... Ah... Máquina começou a transformar... Monstros... Começou a transformar monstros... Cópias dos piratas... Oh... Ok... Hum... 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 Ok... Hum... 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 O Capitão Gancho, quer dizer... Aquela máquina horrível expulsou a gente de... Tortoga... Você vai tê-lo bom. Primeiro é preciso chegar até ele. É para isso que você precisa acertar aquela engenhoca que abre a porta. Você vai precisar de um timão. Minha tripulação vendeu um para o San Tiki não faz muito tempo. E o Damião Salgado, aquele grandalhão apaixonado, tem a estatueta. Ok... O Pato Sarnento, o sujeito com um olho sonso, perto do Mastro, pegou a bússola. Você me trouxeram os três objetos. Posso preparar aquela engenhoca. Hum... 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 Então, o Semi disse para você... Então, o Semi disse que você precisa da minha bússola? Calminha aí. Perdi um tesouro particular e acho que está naquela casa da árvore. O António pegou para me ajudar a amadurecer. Mas acho que isso... Ok... Foi... Pegar o tesouro da casa da árvore. A loja está fechada, acompanhei-te. Eu estou aqui só para ficar do olho nela. Ok... Vamos à casa da árvore. Na casa da árvore, está lá o tesouro para o gajo, não é? Olha... A Mini Animatronica. A Mini... A Margarida. A Daisy, não é? Hum... 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 Onde está a casa da árvore? Onde está a casa? Será que o ursinho é o tesouro? Onde está a casa da árvore? Aqui havia outra, não era? Boas vindas à cabana do Tiki. Sou Sam Tiki, um conhecedor de todas as coisas de Tiki. Quer dizer que você veio atrás de um timão e eu tenho um que pertencia aos mesmos piratas que roubaram a minha coleção. Melhor trio de máscaras Tiki que você já viu, mas agora estão perdidas por aí. Copera as três máscaras e pode ficar com o timão. Ok, já tenho duas. Ah, ok. Olá amiga, eu sou o Damião Salgado. Você precisa... parece um sujeito que sabe das coisas. Você sabe do que as garotas gostam. Sorvete? Flores? Não é muito fácil encontrar o Forza aqui na terra desolada. Mas sorvete, isso é moleza. Sou tímido demais para perguntar pessoalmente, mas sei que com o presente certo posso ganhar o coração dela. Sim, tenho uma estatueta, mas não me consigo desfazer dela. Parece a minha doce rieta. Isso me faz lembrar dela. Mas se eu conquistasse a rieta, daria tudo. Ah, daria a estatueta para você com prazer. Ok. Quem comprou a meditação do Timoneiro António? Olá Mickey Mouse, você me viu levitar ainda agora? Estou aprendendo a expandir as minhas habilidades de desenho animado. Olá Marujos, sou Contra Mestre Leico. Muito prazer. Passei tempo demais aqui. Já estou começando a perder minhas pernas de marinheiro, viu? Nós piratas estamos refugiados aqui. Falco o semi para ouvir a nossa história triste. Henrietta, adoro ficar ao ar livre. A brisa fresca às árvores. As plantas. Só faltam mais algumas flores. O aroma de um boquê ajudaria a mascarar o cheiro de piratas no ar. Também prefiro evitar a sorveteria da rua intermediária. Todos os garotos tentam ganhar meu coração com sorvete. Quero ouvir um segredo. Tenho intolerância à lactose. Não posso consumir leite. Logo eu, uma vaca. Ok. Então você descobre o que ela gosta, né? Isso é meio vergonhoso. Mas posso pedir um favor? Eu não tenho ecopões e estou encarregado de vigiar esse baú. Poderia conseguir um presente para ela? Toda esta estatua está se me ajudar a conquistá-la. Ok. É fácil encontrar sorvete na rua intermediária. Já flores? Acho que a Clara Bela, em Auslândia, pode saber alguma coisa. Agora temos de andar a passar de uma coisa para a outra. Não é? Também só o gato tem a statueta. E o pato de sarnel que tem a bússola. E o pato de sarnel. É só o gato. O que é que é a alteração? Não é? Se inscreva no canal. Ok, já tenho duas máscaras. Olha, a outra está ali. Ah, não é aqui. Tenho de ir aqui. E depois tenho de ir à Clara Bella. E lá na outra cena. Nossa! E aí? E aí? E aí? E aí? Ok, a máscara já está. Eu acho que tenho outra forma de fazer isto. Sem ir buscar as flores. Não é? Eu acho que tenho um gelado. E o gelado também serve. O gelado tu compras na loja de sorvetes da rua intermediária. Ok? Eu já tinha comprado um. Vamos dar o sorvete e acho que vai funcionar na mesma. Só não vou receber aquele cofre que está lá atrás. Acho eu. Hum... 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 O Sernente tem a bússola. As máscaras também já estão. O Sernente tem a bússola. Ele é o meu tesouro. Sim, o tesouro é o nome do meu ursinho de pelúcia. Porque ele fica guardado no meu peito à noite. Ok, é o ursinho que apanhamos lá em cima. Ok, já está tudo. Ah, ótimo. Você coletou todas as peças daquela engenhoca. Quando a porta para a tortuga abrir, você poderá continuar a sua jornada e desafiar o Capitão Gancho. Ok, já está. A porta para a tortuga aberta. Vamos para a tortuga. Haha, link na descrição. Tortugazona. Wow. Wow. Espera. O filme deve estar ali para cima. Ah, tem de ser. Ah, carasso. O que foi que foi isto? Ah, carasso. O que foi isto? Ah, não. Eu tenho o seu grande. Veja onde. Ok, chegamos à ilha. Quem é que está a mandar bolas? És tu palhaço. Vai para casa. Pimbas. Tortuga coelhos, tartarugas com eles. TAR-TA-RU-GA! 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 Ah, eu perdi aqui um bocadinho da gravação da minha imagem, mas já cá estou novamente. Talvez aquele pirata possa nos ajudar. Não acredito que o Sherman me deixou aqui, eu abri a tela de projeção. A maré me impede de pegar a minha bolsa do outro lado do porto. Não posso ir para a aventura sem ela. Rupero a minha bolsa e darei o desenho de um relógio. E esta tradução está, às vezes está um bocado esquisita. O que é um relógio? Tenho a certeza de que o seu amigo o Garmin vai explicar na hora certa. Mas é coisa boa, tenho para vender também. Posso abrir a tela de projeção para a selva se recuperar meus pertences. Tenho para vender? Ok. 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 Essa deve ser a bolsa do Billy Bluga. Ok. Ok. E здесь 장vena. E aí voce. Você tem que saber como é que eu vou para ali. Entretanto caia uma pedra. Você tem que estar de lá fora. O que é que acontece se eu arranjar isto? Ah, aquilo passa num só vento e fica outra vez avariado, não é? Toma, eu estava preso aqui e não pude fazer nada quando aquelas esferas mecânicas levaram os piratas para a Ilha da Caveira. Desligarei os cantos por aqui e isso deve acabar com os espingos. Ah, está lá um embaixo! Fiquei em uma porta! E o Billy tem um gosto requintado. Aquela bolsa tinha tesouros valiosos. O velho carcereiro disse que jogaria a minha chave perto da roda de água. O velho carcereiro pendurou ela ali só para me atormentar. Aperte a roda de água. Aperte a roda de água. Aperte a roda de água. Esta é a chave da prisão. Esta é a chave da prisão! Pode me tirar dessa cela, por favorzinho Sim, obrigado Agora abrirei o poço Entre se tiver coragem Os caras vão abrir o poço Porque tem uma engarnagem lá em baixo Ligada a uma antiga atração Nunca tive coragem de botar ela para funcionar Uma engarnagem Boa, boa, boa O Rosco Não estava à espera disto. Olha, tu estás aqui e não te tinha visto aqui há bocado. Se faça bobo, quando for o pé, põe a mão na massa. Veio aquele gajo que roubou as cenas do outro. Ah, aqueles malandros roubaram tudo antes de serem trancafiados. Agora só tem pedras. Pode ir lá pedir para eles devolverem? Eles não têm medo de mim, mas você pode dar uma boa lição neles. Ah, quase esqueci. É perigoso ir sozinho. Tome isto. Desenho do relógio. Ok, o relógio faz o tempo de parar. Ok, ativar com L1. Desenho do relógio. Apenas que se estiver mais longe, diga-me com isto. O tempo é uma ilusão. Apenha qualquer coisa. Ou é do pátio... Não, é da Daisy. a margarita Ok, ok... Sim, esvaziei a bolsa do Billy Beluga. Me tire daqui onde estão as coisas. Você deve conseguir alcançar a chave pelo telhado. Posso ser? Ok, quero saber os meus segredos. Claro que quero. Em fim livre, aqui vai um segredinho. Partes de uma antiga atração estão submersas no porto. Restaurar as lamparinas que iluminavam a atração fará com que parte dela levante. Está tudo conectado em baixo do solvente lá. Ok, a chave está no ponto mais alto da cidade. É um passarinho que levou a chave deste. Que legal... 2 para 3. 1 para 3. 1 para 3 para 3. 2 Lanternas Não quero estar aqui quando o Jolly Roger me curar no porto 2 Lanternas Eu entendo em casa Você esta com essa chave, não vai usar ela ? Sim vou usar, obrigado pela ajuda As coisas do Billy Brook estão escondidas lá em baixo Com certas engrenagens e você pode ficar e elas O que é isso? 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 Temos tesouros perdidos. Aqueles espinhos estão tentando impedir de lhe alcançar o tesouro. Temos que levantar aquelas colunas para pegar o tesouro. Gira-se a engrenagem depressa. Temos que levantar o tesouro. Estou roubando o Billy Beluga. Eu não precisei de parar o tempo. Ouvi o Sherman te dizer para encontrar o Broncoso na selva. Te devo uma. Já que você recuperou as minhas coisas, vou abrir a tela de projeção para a selva. Ok, voilá. Calaço, eu coloquei uma televisão. Calaço. 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 Calaçada. Calaço. Gato. Calaço. 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 Floresta. Ézdefense. Entrar na selva. Eu lembro-me daqui, havia qualquer coisa complicada. Ok, vamos lá ver. Aquela é a árvore do Nunca. A única saída da selva é passando por ela. Ah, aquele deve ser o Broncoso. Vamos logo até ele. Esse lugar me dá arrepios. Ah! Ah! Vamos lá. Ah, não é isso? O que é isto? Parece uma joia, mas para que serve? Não sei. Não sei. Para que serve ainda a joia? Não sei. Não sei. Não sei. Um velho pôr-se em algum lugar por aqui, é este. Não sou nem um cientista, mas é que ele sempre parece importante. Para bloquear a cachoeira, baixou o nível de solvente, depressa o portão não vai aguentar muito tempo. Era o cofre. Se calhar era. Ainda não falei com o outro maluco, ainda nem o encontrei. Ainda não falei com o outro maluco, ainda não falei com o outro maluco. Mais uma joia. Estas joias deverão ser precisas para alguma coisa. Ainda não falei com o outro maluco. 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 Agora vamos por aqui. Vamos ver se encontramos outro maluco. Está na altura de perceber qual é a nossa missão para abrir o portão. Ainda não falei com o outro maluco. Ele está aqui. Vamos falar com ele. Você deve ser o Cabalheiro Broncoso. Sou eu mesmo. Precisamos achar o Capitão Gancho. Vocês são amigos ou inimigos? Somos exatamente amigos. Não somos exatamente amigos do Gancho. E você? O Gancho ficou maluco e o resto da tripulação dele fugiu. A nova tripulação dele é feita de monstros. Está aqui? Pode nos ajudar a chegar até ao Gancho. Sim. Temos de ajudar primeiro. O que é que tu precisas, mano? Perto da árvore do Nunca tem uma pedra com uns símbolos. Encontre três e compartilhe-los comigo. Aí você vai dizer a senha para ir até na Ilha da Caveira. Mas só depois de você arrupar os cimes da floresta. Ok. Eu já tenho uma daquelas pedras que encontramos logo no inicio, com a âncora. Arrrr! Epa! Aquele pirata parece perigoso! Acabou! Ahum! Como esses rebeldes são acabados? O que é que estou sentado? O que é isso? Os Cadeados Ah não, isto é para chegar lá em cima. Ok. Estou levando muita pancadaria. Ok, onde é que está a ilha? Ali está um dos símbolos que eu encontrei. Ali em cima já estive. Diz que na ilha havia outro. Ah, 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 ah. Eu estava olhando para o ar. Eu estava olhando para o ar. Ele era uma coisa bem secada. Eu acho que aqui foi onde eu encontrei uma daquelas joias no início, não foi? Que? Esse meme, eu estou na época em cima de uma das suas minhas joias. Não, não. Ali estão as tátuas, já dei a volta a isto Um dos símbolos, são três símbolos que é preciso encontrar A sério? Será que eu paguei aquilo sem querer? Será que eu paguei aquilo? O que é isso? Onde é que ele está? É para aqui Obrigado por abrir o caminho Hora de voltar para Tortuga Me encontre em Tortuga Que eu deixo você passar pelo portão caveira Missão concluída Não percebi porquê Não percebi o que é que fiz Mas aí muita malha Pumbas Tortuga com eles Tartarugas com eles Super mega likes Não vi temo recebido Caça à baleia Não vou faltar Escolo impressions Ativa Quase Apresentação Jardim Suposto Đi toque Tchau, tchau. Caça a baleia. Ah, está ali dentro. Ok, tortugas, coelhos. Temos que encontrar o Billy Bluga para ativar a tela de projeção. Mickey, olha, há piratas por toda a parte. Parece que eles tomaram tortuga. Você acha que são amigáveis? Pois, eu aqui já estive. Encontrei esse desenho de uma TV. Se quiser, posso vendê-lo por um precinho de camarada. O que é que se passa? Tenho de entrar ali, não é? Reuni os piratas. Acabei com as ameaças dos espingos e afastei os mecatrónicos para as docas. Como recompensa abrir o portão da caveira para você? Quer entrar na viagem pirata? Sim. Desligar o ar-condicionado que está aqui. Estou dando para ele parar. Não consigo. Não consigo lá chegar porque o piano manda-me. Eu deixei-me cair de propósito porque percebi que aqui podia via a água como via a água lá atrás Percebi que podia via a bosta Eu só tenho uma vida Hummm Ok Piratas, Piratas, Piratónhos Capitão Gansu Eu não estou fazendo mal Hummm 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 Está toda a arder aqui Hummm Lembro que havia 3 bombas instaladas pelo rio, mas só estou vendo uma Temos de encontrar e perescer todas elas para que a atração volte a funcionar Hummm 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 Hum, hum Hummm Hummm O que é isso? Ok, uma bomba já está. Ok, uma bomba já está. Caraca, eu não percebi que ali ia partir o telhado também. Ok, aqui está uma outra bomba, tem um portão fechado. Hum, então há de haver coisas para aí. Ah, era passar por cima. Ok, uma bomba já está. Só falta uma bomba. Hum... Hum... Caraca... Hum... 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 Aqui vai cair Qualquer coisa para apagar o fogo Ainda estava quente, meu Ok, bora. Temos de achar a última bomba Ah, meus pilares Ih, ele vem com a porta nas fuças Muito bem, reparar as bombas Baixou o nível de rio E agora podemos passar por baixo do portão Olá companheiro, uma ajudinha Hummm Não? Não queres a palha Não queres a palha Não queres a palha Ok, Gremlin Não tem nenhuma recompensa comigo Mas eu estava indo libertar o sujeito chamado Maruj Relvio Ele está traficando numa... Trancado Não é traficado, é trancado numa sala cheia de tesouros Quem sabe ele não divide com você Ok Vamos lá ver Se é mesmo isso ou não Mas ele também está a dizer que pode ser uma armadilha É bom sair daquela jaula Mas ficar preso Condessores não é assim tão ruim Encontro o pirata desaparecido Encontro o pirata desaparecido Então... Ok Agora vamos usar aquela cena de parar o tempo É preciso ir num lugar específico Ok Nem com o tempo parado Mesmo assim fui lá... Mandar uma cascada Ahahahah Ahahahah E aqui é a saída Quero ir até Ilha Caveira Claro Quero ir até Ilha Caveira Quero ir até Ilha Caveira Caveiras É conosco Ilha da Caveira Caraca Может que ir até Ilha Caveira Do relágio Que tipo O relágio Que tipo Que tipo Que tipo Que tipo Que tipo Que tipo Querente Que tipo Onde Que tipo Que graça, se haverá alguma coisa mais alta do que esta? E parece que o caminho era mesmo por aqui. Ilha da Caveira. O barco tem uma bandeira vermelha e podemos usar ao usá-lo para alcançar o gancho. É isso, mas parece que as âncoras estão mantendo ele submerso. Temos que encontrar as âncoras e soltá-las. Essa é a máquina que transforma piratas em monstros mecânicos. Eu não vou logo pelo mais óbvio. O mais óbvio era logo ir ali àquele portão, mas... Algumas peças da máquina estão se invertendo. Você está no caminho certo, já que você começou com tinta, deveria usar nas outras também. Um, o que é que você está looking for? Uma coisa mais fácil. Não sei. O que é isso? Como é que eu vou para ali? Não vou para já, não é? É ali por abaixo. Não, isto é vada longe. Tem uma bandeira vermelha aqui igual a que estamos tentando erguer. Deve haver um âncora aqui perto. Não, isto é vada longe. Haha! Não, isto é vada longe. Hmm... Ah, no espaço dodledante é só um lugar. Um vez com alguém. Ah, com um lugar para os Estados Unidos. Eu sei que é muito melhor. Ah, deixa eu ver aqui. Não, mas vamos lá. Não, não tem coisa eu ver. Não, não tem coisa eu ver. Não, não tem coisa eu ver. O que é esse aqui? Eu sei que é isso. Não, não, não tem problema. Não tem coisa eu ver. Por favor, não tem coisa eu ver. Não tem coisa eu ver. Não tem coisa eu ver. Não, não tem coisa eu ver. Tchau, tchau. O que é que isto faz? Fez alguma coisa, eu não sei foi o que. Não consigo chegar ali não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Quando aquela fada estiver livre, eu vou poder voar. Quando a fada estiver livre... Aquela é a magna que vem transformando piratas em monstros mecânicos. Semi quer que a gente dê um Pinela, mas não será nada fácil. A única coisa que precisamos mesmo fazer é recuperar o barco dele e enfrentar o gancho. Ok, a máquina é aquela. Ok, e aqui está uma outra bomba. Ali está uma ou outra? Está uma ou outra... Uma ou outra âncora. Um buraco lá para baixo, não é? Nem poderia ser de outra forma. Bom trabalho. Acho que só resta mais uma âncora prendendo o navio. Tchau... Assim, um correndo português para atacar os galeriqueiros. Então vamos vostro garantir o barco. Se meaningful lembrar e nem tomar atrasio para atacar os galeriqueiros. C delete os cheese usados. É des nietzsche. Isso é perigruído. Ah! O que será que eu encontro? O que será que eu encontro? Só falta pintar mais uma parte para esta máquina restaurar todos os que foram transformados. Eu quando senti que podia ajudar o mundo, não fazendo mais robôs, tive de intervir. Vá, você conseguiu. A máquina está transformando os monstros volta em piratas. Não há nada aqui que nos possa melhorar com um pouco de tinta. Ok, e o barco está quase. E a última peça da grua. Onde vou gastar? Ali em cima. Da grua. Da âncora. Está ali dentro. O que será que eu encontro? O que será que eu encontro? O que será que eu encontro? Não, não. Portão aberto Atenção 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 Ok, vamos para o barco Vamos para o barco E vamos dar a carta das fuças ao Capitão Gancho Atenção 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 Pinte o timão para controlar o barco Atenção Tenho certeza que quero sair da Ilha da Caveira E ir para o Rolly Roger Miqueizão Vamos dar a cabo do Capitão Gancho Mecânico Animatronico Capitão Gancho Animatronico Excelente, chegamos ao Rolly Roger Sem nenhum problema, Mickey, acho que tem alguém a bordo É melhor embarcarmos no Jolly Roger Miquei Ha 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 Parece que o Gancho não está aqui Onde será que aquelas escadas levam? Talvez elas te ajudem a alcançar a Fada Ah, a Fada que falou o outro maluco Ganchão Ah, é melhor que você não esteja planejando resgatar a Fada, rapaz É já É o que eu vou fazer Onde estão as minhas maneiras? Bem-vindo a bordo Finalmente um oponente à altura do grande Capitão Gancho E lembre-se, mantenho os braços e as pernas sempre dentro do navio É melhor que esteja preparado É melhor que esteja preparado Porque isso vai ser Um estouro É melhor que esteja preparado Mas não deixe aquele curto pedido chegar perto de mim Mas não deixe aquele curto pedido chegar perto de mim Não goste Se não goste Não deixe aquele curto pedido Mas não deixe aquele curto de mim Não deixe aquele curto Não deixe aquele curto de mim Capita rosto Deixa do meu... Deixa e veja como vai atravessar agora Ele tem ali uma vela O que é isso? Ok, tenho usado de cargar, meu. Ok, tenho usado de cargar. Estou quase ao pé da fada. Ok, tenho usado de cargar. Ok, tenho usado de cargar. Ah, espera. Você resgatou a fada. Ok. Ok, vai encontrar o bafo de pano. 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 Já tenho mais uma peça, não é? Lá está a teleprojeção. Vamos sair daqui. Eu não vi a tela em lado nenhum. Ah, está ali dentro. Ir para a aventura. Ah, vamos para o início. Não vamos para a intermediária. Não é? Vamos aqui fazer o que agora? Ah, vamos dizer que está tudo ao bem. Tudo ok. Você consertou a máquina. Ah, isso significa que já podemos voltar em segurança para a Ilha Caveira. Que maravilha. Com o pano de volta, o capitão voltará a ser o velho gancho de sempre. E ele vai precisar da sua fiel tripulação para ir atrás daquele moleque. Então é melhor a gente ir. Acho que você vai direto para a rua intermediária. Contar sobre as suas aventuras em Tortoga. Ok, voltar à rua intermediária. É isso que vamos fazer. Ok, mas antes que gostaria de dar isto. Acho que é uma peça da sua amiga animatrónica. Eu acho que já tenho aqui duas peças para ti. Oh, nunca mais verei o Donald. Ok, intermediária. Claro que quero ir para a rua intermediária. Aí vamos nós. Super mega likes. Ah, ainda temos de fazer esta parte. Ah, temos de passar por dentro do... Do tubo. Do tubo. Do tubo da madeira, meu. Tela. Estás aqui. Amiguinhos, rua intermediária. Muito obrigada por estarem aí. Se vocês não estiverem aí, já sabem que eu não posso estar deste lado. Portanto, muito obrigada. Adeus. E até ao próximo episódio. Parece que os coelhos voltaram. Ok. A próxima temos de bloquear mais uma tela. Mas é no próximo episódio, como eu já tinha dito. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.